Vamos falar com a Samira Benoel, que está lá na reunião do CAIS, do Conselho de Administração da SUFRAMA, onde está sendo deliberado várias situações lá, inclusive estão falando sobre... Cadê a Samira? Estão falando sobre... sobre... sobre essa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. E isso está refletindo, Samira, aqui no estado do Amazonas, na economia, de alguma maneira? Pode refletir, viu, Márcio? Olha só, a gente está aqui com o presidente da Federação da Agricultura do Amazonas, o Nilo Lourenço. Ele estava me explicando aqui em off justamente sobre isso, né? Para você ter uma ideia, 40% dos fertilizantes que são produzidos na Rússia vêm para cá, para o Amazonas, não é isso? Chega aqui, vem para o Amazonas. Então, isso deve impactar, deve encarecer os fertilizantes. E nessa expectativa de aumento da produção agrícola aqui no estado, isso pode acabar sendo impactado também? É, nós estamos aí acompanhando com muita preocupação a deflagração da guerra no leste europeu, porque nós, do setor agropecuário, agronegócio brasileiro e também aqui do nosso estado, já víamos há quase um ano enfrentando uma trajetória de alta, disparada dos preços dos fertilizantes, principalmente pelo desarranjo da cadeia produtiva de fertilizantes no mundo em função da pandemia. E agora, com a perspectiva de agravamento disso, porque tanto Rússia quanto Bielorússia, que estão aí no centro dessa guerra, são grandes produtores e fornecedores de fertilizantes para o mundo e também para o Brasil. O fertilizante é um insumo muito importante como custo de produção para a produtividade da produção de alimentos. Então, isso pode vir, o aumento da escassez e aumento de preços dos fertilizantes impactar naturalmente também no preço dos alimentos. Agora, todo esse anúncio que a gente ouviu agora, depois de 55 anos, a Suprama se prepara, se preparava então para dar saltos importantes na produção agrícola, isso pode atrasar então por conta desse conflito? É, vamos aí acompanhar o desenrolar disso tudo, mas certamente impactos podem surgir dessa guerra para o desenvolvimento econômico, não só do setor agropecuário, mas também a própria inflação, o aumento da taxa de juros. Então, isso pode trazer retração para a nossa economia. Confia, esperamos em Deus que isso possa ser superado o mais breve possível. Presidente, qual seria a saída para a gente evitar essa crise econômica no setor? É, agora que a guerra possa ser encerrada o quanto antes, o impacto da questão dos fertilizantes. E que nós possamos também explorar as nossas jazidas minerais que nós temos e que podem possibilitar uma maior autossuficiência do Brasil no que diz respeito à questão de adubos e fertilizantes. Um exemplo aqui no nosso estado é o nosso potencial do potássio, cloreto de potássio, e hoje numa situação de judicialização, mas que agora em momentos como esse, da própria guerra, mostra a importância de nós encontrarmos caminhos para que nós possamos explorar de forma sustentável esses recursos. Ok, presidente, muito obrigada pelas informações. Aguarde aí um pouquinho que eu já vou falar com você sobre uma outra situação. Pois é, Márcio, é isso que a gente conseguiu apurar até o momento, né? Então, todo esse conflito que está acontecendo lá na Ucrânia pode sim impactar diretamente os setores industriais aqui, principalmente o do agronegócio. E o posicionamento da China também pode impactar o envio de insumos de matéria-prima aqui para o polo de eletroeletrônicos aqui de Manaus. Obrigada.